deixa eu mexer aqui na parte da mecânica já fiz tudo de volta no vídeo anterior tinha perdido a posição além de perder pro big chief eu perdi a posição por ter queimado a largada já fiz tudo de volta e agora vocês vão acompanhar a melhora do mapa pra vencer o de big chief certo primeiro eu vou aqui no mapa a coisa já tá meio que no esquema já vou aumentar a velocidade final do carro né vou mexer no launch aqui vai virar ele vai perder um pouquinho de aceleração mas vai ganhar de final bom mapa tá pronto aqui vamos ver se ele precisa andar abaixo dos oito segundos enquanto ele não fizer abaixo dos oito segundos não tem como enfrentar o big chief entendeu porque a a reação do big chief tá um pouco melhor que a minha também o bagulho tá louco vamos acompanhar aí a saga para ver se eu consigo vencer né o último tempo foi oito zero cinquenta o carro então vamos ver se eu consigo baixar o tempo agora não pedalei nada oito vinte e três a fraca nesse mapa deixa eu ver a reação como é que foi 228 003 segundos deixa eu dar mais uma passada eu acho que ia aquela batida ali poderia ter dado é andar na casa dos sete segundos né esse carro tem que andar no sete segundos mano senão não tem como não e talvez o melhor de mais uma merreca ainda esse mapa aí tem que mexer ali vai de novo mais uma passada pelo menos o grip tá quase cem por cento então dá pra ter uma noção se o carro tá o carro larga bem né então e ai caramba a reação foi boa voltar de novo também que não é contra ele ele puxa para a esquerda queria trazer ele mais para a direita ele acabou indo demais vamos de novo é que saiu e saiu caramba eu botou errado e bora lá galera estão acompanhando aí eu não sei eu acho que vou mexer mais uma merreca nesse mapa aí velho vai virar não tá muito em cima e o big e tive quase sete segundos mano então tipo vou tentar mandar na casa dos sete velho e lá de novo e essa pista é a mais difícil eu acho mano ela é a firelands essa pista mais estreita que tem nesse jogo aqui mano é muito treta o mesmo tempo velho o tempo não vai ver se o leitif eu vou ter que mexer nesse mapa velho tá muito fraco e essa é a parte de treta tô no limite aqui do mapa aqui pelo menos ao meu ver né vou mexer aqui deixa mais uma merrequinha aqui 305 pressão de pneu melhor a nossa estabilidade diminuir e melhorar no grip estabilidade zero vamos diminuir o grip dele aqui a estabilidade pra ver se eu consigo ganhar em velocidade ah que é muito treta esse mapa esse mapa vai dar trabalho vamos lá o que que eu fiz eu mochei os pneus tá ligado mas velocidade alta pode ser que ele perca um pouco aí que tá treta hein mano vamos ver se ele perde muito ele vai ganhar na largada tá ligado tipo vai ganhar e vai pular mais rápido com 60 pés o carro mas na alta esse carro pode ser que ele fique meio louco ele vai saber agora olha ele já puxou pra direita tá vendo eu preciso fazer uma passada assim sem errar pra ver quanto que ele tá fazendo o bagulho é treta rapaziada vocês estão acompanhando aí tudo pra ver se o Big Tiff mano o bagulho é louco não é fácil não aquele mapa tava espetacular mas aqui não teve jeito de novo vamos fazer uma passada completa nessa pista aqui pra ver quanto tá virando vamos lá que louco 7 é isso galera é isso aí entrou na casa dos 7 segundos olha lá 7 nossa quase entrou 7 paixem mano entrou 7 alto 7 978 reação de 323 265 km por hora esse é o tempo então aqui já não vou mexer mais mano vou dar uma olhada no motor se tá bom e vamos lá com ele contra o Big Tiff caraca mano nem vou mexer mais em nada agora então na casa dos 7 segundos era o que eu queria entendeu porque se eu pular na frente dele tem grandes chances de eu vencer ele entendeu eu preciso vencer ele na largada que tá sendo mais difícil se eu não vencer ele na largada fica difícil depois da corrida que o tempo dele é muito próximo do meu são carros bem parecidos o carro tá 100% bora contra o Big Tiff essa é a hora hein galera mano não é possível agora o carro andou liso agora ele precisa andar liso de novo com a pista da esquerda né esse é o que tá né tem apenas um rei vamo lá tá louco pro seu lado hein Big Tiff agora é a hora hein essa é a hora de se eu acertar a primeira bagaçada é top ó já vou escolher a pista da esquerda então eu vou largar na pista da esquerda top vamo lá cem por cento de pneu tá dando tudo certo hein do lado da pista o gripe e a largada agora top também top também nossa é isso primeira vitória hein então Big Tiff já tomou hein ó se liga como ele larga junto velho aí eu abro tá vendo que sem tapetes está abrindo bem mais aí ele vem buscando ó o carro dele tem uma chance de final melhor mas ó tá vendo Por ter largado melhor, o que a diferença que faz É isso que eu tenho que ganhar Eu larguei melhor Olha o tempo Olha, tá vendo? Mano, se liga nos tempos Tio, ó Reação de 249, a reação dele foi 305 O meu tempo foi de 7,917 Foi o meu melhor tempo 7 e baixo, quase 7,8 E o dele 7,984 O bagulho é louco, rapaziada Venci esse jogo aqui não é fácil, não Agora Ele já foi? É isso, rapaziada Agora ele me desafia É isso Ih, já era, será? São duas corridas, normalmente é duas corridas, né? Isso mesmo Tá louco aqui, rapaziada Eu já tô em primeiro na lista, tá vendo? E agora ele vai me desafiar Agora vamos ver se eu vou manter essa posição da lista E eu quase pedalei, rapaziada Aqui eu não vi o carro dele E eu falei, mano, acho que ele invadiu, né? Agora ficou, ele ganhou Eu agora vou correndo na pista da direita Isso aí Deixa eu ver se ele na largada Se ele na largada é top É um pouquinho igual com ele Toma Caraca, segura, tio Isso, caramba Tomou dos dois lados Tô falando, tem conversa Se piscar, tio Aê, caramba Cê é louco, mano Olha como é que foi o bagulho Vocês precisam ver o replay, mano É sério isso, mano Cê é louco, mano Cê é louco, olha isso, tio Ó, largou junto Aí eu já abriu os 60 pés, olha lá Ó Mano Olha isso, mano Será que tem outra câmera, velho? Deixa eu ver se tem outra câmera Pra ver se sabe Minha foto eu vi, ó Olha os dois Ele largou na minha frente, hein Olha lá Ele vem buscando Nossa, velho, mano Tem que dar um slow aqui Que o bagulho foi Peraí, deixa eu ver se dá pra voltar aqui Mano Vou acelerar que eu quero ver como é que foi a sarra passada no final Mano, olha isso Peraí, peraí Preciso pausar aqui Dá pra ver na moralzinha Ó, ó Ó Peraí, peraí 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 Ó Um para-choque, velho Caraca, tio Olha lá Ah, caramba E igual Mano Andei 7, ó 7,9 baixo de novo Eu dou 7,9 baixo também Reação de 288 E aí a reação dele foi melhor Ele reagiu melhor A 232 Mano, mas é isso Vencer é vencer Primeiro lugar na lista É isso Cumpri E espero que vocês tenham gostado Tô bem empolgado Bem contente Que o bagulho foi louco E aí já prepara Você que vai baixar esse jogo Pra jogar Já prepara Que o bagulho tem hora Que é assim Outro Um para-choque Olha lá Quem que é o rei da lista Quem que é o rei da lista É eu, caramba Ah, rei 77 Night Ride Brasil E aí isso se finalizou Não sei se termina o jogo assim Mas eu tô em primeiro Brigue Tive em segundo Dominator em terceiro Monza em quarto Quarto Daddy Dave Perdeu posição pro Monza ali, ó Em quinto Doc em sexto Farm Truck em sétimo Oxide Fox em oitavo Kamikaze Cris em nono E Park Poly em dez Essa é a lista Dos mais rápidos Do jogo top É isso E o melhor tempo Dessa pista É o meu agora 7,917 Cê é louco, rapaziada Vá lá Vem aí, rapaziada Eu não vou fazer desculpas Eu fui uma corrida Faleu, vai Tipo Fica o que mais rápido Do país Vai Entendeu qual que é a pegada Essa é a imagem aí Que fica no final Vitória lá A violete mais rápida Do mundo Do país Aí, ó Vai Também é tudo Lá E 77 É nóis, tio Da hora Mano, cê é louco Que corrida foi essa, rapaziada E, ó Agora Continua Porque aí ele me desafia É isso, rapaziada Então No próximo vídeo Vocês vão acompanhar Mais corridas aí E o desafio da lista Acho que não passa Não para, galera É isso Mano Se você curtiu esse vídeo Dá um like Compartilha com seus amigos Essa foi a grande corrida Contra o Big Tiff Se quiser copiar o mapa Tá lá Vou até aqui, ó Se você quiser copiar o mapa Ó Esses são os Os top Que eu usei Para ganhar do Big Tiff Então No Air 6 36% Na compressão 29% No Cooling System 74% Na aceleração Ficou em 99% Na mistura de combustível Ficou 75x25% Né E na Na pressão De pneu 74x26% Então Esse é o mapa Vencedor Contra o Big Tiff Em torno de 7,9 7,8 Cautando nessa média Aí, ó 38km por hora Certo? Esse é o mapa Que se você quiser vencer O Big Tiff É com esse mapa aí Certo? Até a próxima, galera É nóis